Começa agora o seu TVR Auto, o maior e melhor programa do setor automotivo de Sorocaba e região, presente em mais de 11 cidades com mais de 1 milhão de telespectadores. Fique aí, está entrando no ar TVR Auto. Jordão é a número 1 em picape, semi-novos, zero quilômetro, Jordão, da Washington Luiz. Essa loja grande, tradicional e que tem boas dicas para você. Vamos lá, primeira, gente? Vamos lá, de Ford Ranger XLS 3.0, é potência, 4x2, cabine simples, turbo eletrônico e diesel. Ela é ano 2011, mas está bem conservada. Preço dela, R$ 45,990, carimba aí, é uma Ranger nesse preço, gente. Pensem em um carro clássico, é esse aqui, olha só, é a S10, essa aqui é aquela Advantage. Ela é ano 2006, mas, gente, está conservadíssimo. Por isso que eu falo que é clássico, é uma S10 4x2, 2.4 ano 2006, cabine dupla, gasolina. Preço dela, R$ 35,990. Você sempre sonhou com uma S10? Ela está aqui com preço muito bom. Toyota Hilux. Olha que carro, gente, olha que carro, gente. Ah, essa Hilux é demais. É uma SRV 3.0, 4x4, cabine dupla. Ela é aquela turbo intercooler diesel automática. Ano 2011, preço dela R$ 99,990. Mas é uma Hilux impecável aqui na Jordão. Agora, se você quer outra Hilux, é preta bonita. É uma Toyota Hilux SR 2.7 4x2, cabine dupla, preta bonita. Ano 2009, a gasolina. Preço dela, segura aí, gente, está demais. R$ 58,990. Vou repetir, R$ 58,990 nessa Hilux aqui na Jordão. Olha a Dunster que você estava procurando. Impecável, gente. Ano 2012, num preço muito bom. Renault Dunster Dynamic 2.0 é 4x2. Flex, hein, gente. Automática, ano 2012. E o preço? Imbatível. R$ 39,990. Nesta Dunster é muito bonita. Washington Luiz 1427. Pepo, corre aqui, Pepo. Bom negócio aqui, né, Pepo? Pepo estava fechando mais um negócio. Agora, o pessoal que quiser fechar um bom negócio aqui na Washington Luiz 1427. Agora, quem quiser falar com você direto no WhatsApp. 99166-8036. Inclusive, o pessoal hoje de São Bernardo veio comprar com a gente. Está aqui na mesa, o pessoal lá atrás. Pela internet, vende Brasil inteiro. Você que está vendo em qualquer lugar, quem já marcou o nome ali no Facebook, pode vir para cá também. Vem falar com a gente que a gente vai dar um brinde especial para quem for de fora, hein. É isso aí. Essa é a número em picape, semi-nova, zero quilômetro. O nome é Jordão. A número 1, então. Vem para cá. Número 1, 1900 da Avenida Washington Luiz. E aqui que está, ó. MyLask Multimarcas. Uma loja tradicional e que tem sempre boas dicas para você comprar o seu carro com procedência garantida. Vem comigo, vamos conferir. Gente, esse Ford Ka está impecável. Impecável. E ele é ano 2015, é um Ford Ka SE 1.0. É o único dono, por isso que está bonito assim. Completo. Revisões em dia, super conservado. Oferta incrível para o pessoal que assiste TVR Auto. Mas venha para cá e fale, eu vi no TVR Auto, gente. Era 34,800. Agora carimba aí. 33,800 nesse Ford Ka. Hyundai HB20. Esse aqui também, único dono. Por isso que eu falo. Carros de procedência. Hyundai HB20 1.0 2014. É o único dono completo. Garantia de fábrica. Todas as revisões estão em dia. Olha, realmente bem conservado. Carro realmente raro, hein. De 36,800 por 35,800. Mas diga, eu vi no TVR Auto, eu quero esse HB20. Honda Fit, a tecnologia japonesa. Carros da Honda. Honda Fit. Esse é o CX 2014. Ele é automático. Único dono completo. Todas as revisões feitas em concessionária. Não tem detalhes esse carro, gente. É um carro raro realmente encontrar. Para quem gosta do Honda Fit. Num preço bom. Está aqui na MyLask, gente. De 46,800 por 45,800. Mas é carro de procedência. Automático. Incrível. Honda Civic. É o sonho de muita gente. Ele está aqui, olha só. É um Honda Civic LXL 2012 automático. Esse carro, gente. É um carro clássico. Único dono. Completo. Bancos de couro. Está revisado. Higienizado. E ele é periciado. Consulte os vendedores sobre condições especiais desse carro. Mercedes-Benz C180. Esse carro é fantástico. Esse Mercedes-Benz C180. Ano 2016. Modelo Avantgarde. 1.6 Flex. Único dono. 32 mil quilômetros. Apenas, gente. Garantia de fábrica. Todas as revisões em dia. Pneus novos. Veículo. Para pessoas exigentes. Que querem um C180. Preço dele era 139,500. Agora corra para cá. Para MyLask Multimarcas. Só 137 mil. Mas é uma Mercedes-Benz C180. Linda, linda, linda. Hora de oferta especial. Hora de falar com o destaque deste carro, gente. Olha só. Honda City DX 2013. É um carro completinho. Estado de conservação. Impecável esse carro. Praticamente zero, gente. Mas é um carro 2013 bem conservado. Sabe por quê? Ele está com apenas 31 mil quilômetros. Pasmem. Apenas 31 mil quilômetros. Estado de zero mesmo. Aqui na MyLask tem uma oferta especial para você que assiste o TV real. Preço dele é 43 mil. Agora, 41 mil e 800. Gente, um Honda City DX lindo. Maravilhoso como esse. Realmente, se você não vier correndo para cá, vende e vende muito rápido. Porque é uma oferta imperdível. Eu sei que você gostou. Então, venha para cá. Converse com o pessoal. Diga, vi no TVR Auto. Quero uma condição melhor. Por que não? Afinal de contas, o nosso programa está aqui para mostrar sempre boas ofertas com as melhores lojas. MyLask Multimarcas, aqui na Washington Luiz, número 1.900, o telefone é 3327-3020. Ah, não esqueça o WhatsApp para você já mandar mensagem. 15 para toda a região, 997-720-954. MyLask é a tradição que você procura com carros de procedência. Aqui, você vai encontrar o que você procura. Venha! Estou na Américos de Cavalho para falar da Faro Vistorias. É fácil encontrar. Descendo a Avenida Américos de Cavalho, lá embaixo, você tem a Rotatória, a Praça Berlim, que todo mundo conhece. E a Faro está aqui, no número 200. A gente vai conhecer essa empresa agora. Vem comigo. Estou ao lado do Alexandre, da Faro Vistorias, para falar de um assunto importante. A Vistoria, para você que vai comprar ou vender um carro. Isso é importantíssimo. A Faro tem o melhor preço, é isso? Isso, o melhor preço de Sorocaba e região. E eu vou falar da importância da Vistoria, porque você tem vários tipos de Vistoria. Vistoria cautelar, a Vistoria automotiva e também a Vistoria móvel, que é feita aí ou na sua empresa, você que comercializa carros, ou até mesmo no seu local de trabalho, na sua casa. Fica tranquilo, gente. Isso mesmo. Vai comprar um carro, a pessoa vai comprar um carro. É feita a Vistoria. Ela fica tranquila com a procedência do carro, se o carro não tem sinistro. Isso, isso mesmo. Se o carro não é produto de roubo, tem alteração no chassi. Leilão, leilão. Ou leilão. Tudo isso deprecia o valor do seu carro. Mas se você tem a tranquilidade de passar pela Faro, de conferir, se está tudo em ordem, e é uma empresa licenciada. Isso, nós somos uma empresa credenciada pelo Detran. Isso é importante. Quando você for comprar um carro, ou vai trocar o seu carro por um outro, tem que passar pela Vistoria, você pode escolher a empresa que vai fazer a Vistoria. E o menor preço de Sorocaba e região, como disse o Alexandre, está aqui. Quanto? Menos de R$70. Por menos de R$70, você faz a Vistoria do seu carro. Então, venha conversar com ele. Você, lojista, venha fazer um bom negócio aqui com o pessoal da Faro, que já atende dezenas de lojas em Sorocaba. E você, que é um consumidor, um público que compra o carro e quer vender o seu carro, com um amigo, com um parente ou na loja, venha também para cá. A Faro Vistorias está aqui na América de Carvalho, número 200. Isso. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode ligar. 3359-6614. Menor preço garantido por ele, menos de R$70, só na Faro Vistorias. Venha. Venha. Mega Meet com os carros dos seus sonhos aqui no Showroom dos Novos. E olha só como a novidade, hein, gente. Tem lançamento da Pajero HP 2018 por R$165,990, mas você tem que fazer a sua reserva. Inclusive, não tem nem o Showroom aqui ainda. Novidade, lançamento e a sua reserva pode ser feita agora através do celular 99613-6489. E reserve já o seu versão Flex ou Diesel. E olha, vamos mostrar os que tem aqui no Showroom para você, para você ter uma ideia também da quantidade de modelos de cada carro maravilhoso que você encontra aqui na Mega Meet. Começando com esse lindão aqui, Outlander 2017, de R$135,990 por R$126,990 à vista, gente. É o senhor carro com teto solar, automático, é tudo de bom, com bancos em couro maravilhoso. E é claro, pode ser seu. O preço está especial com descontar aqui para você. A SX 2017 4x4 numa oportunidade única. De R$127,990 por apenas R$120 mil. Gente, são quase R$8 mil de desconto para você numa SX divina como essa daqui. Pensa, ela pode ser sua e esse texto está caprichado, está campeão para você. E você também encontra vários modelos de caminhonete daqui na Mega Meet. Dá uma olhadinha nessa L200 Triton, gente. Diesel, olha o preço. Está mais que especial. R$131,990 numa L200 Triton Sport Diesel. Gostou do preço? Então, não perde tempo não. Vem para cá, aqui é Raposo Tavares, quilômetro 101. Telefone para você, mais uma vez, da Rosângela, que é aquele WhatsApp esperto para você começar a negociar da sua casa aí. 9-96-13-64-89. E tem o fixo da loja, que é o 333-999-84. Mega Meet. Você procura um Semi-Novo, você quer uma condição boa. Premium Semi-Novos na 7 de setembro do 301. Eu falei condição boa porque você quer um carro sem entrada. Carro sem entrada em Sorocaba na Premium, na 7 de setembro, esperando você. Olha esse aqui, gente. Esse carro é sem entrada. É disso que eu estou falando. É um Ford Fiesta 1.6 completo. Ah, direção, vidro, trava, limpador, desembaçador. Ele é no 2012. Mensais de R$ 899. Mas e entrada? Não, não tem entrada. Mensais de R$ 899. Nesse Ford Fiesta belíssimo. Olha esse Chevrolet Celta. Esse está bonito demais. É um Celta 1.0 para você. Quatro portas. Flex, ano 2013. Direção, vidro, trava. Tem ar-condicionado, por verãozão, vai chegar aí. Limpador, desembaçador. Mensais de R$ 659. Bom, a entrada é sempre facilitada aqui na Premium. Então, você vai conversar com o pessoal. Entrada numa boa conversa. E mensais de R$ 659. E tem mais. Olha só. EcoSport. Carro grande, bonito. E essa aqui é aquele modelo Titanium. Ah, diferenciada. EcoSport 2.0 automática. 1.6. Essa é Flex, hein, gente? 2015. Direção, ar, airbag duplo, vidro, trava. Muito legal. Tem controle, inclusive, de som no volante. Vale a pena conferir o preço dessa EcoSport, que é a modelo Titanium. Agile. Ah, esse carro faz muito sucesso, porque esse aqui é 1.4. Ele é o modelo LTZ. Muito legal, né? O mais completo da categoria, por isso, é o LTZ, o Agile. Acondicionado, vidro, trava, direção, limpador, desembaçador. Ele é no 2012, gente. Eu vou dar a dica pra você, hein? Mensais de R$ 699. Num Agile 2012, mensais de R$ 699. Pequena entrada e parcelinha pequenininha. Hora de falar de um Toyota Etios. Esse aqui é 1.5. Olha aí, que bonito o prato. Está esperando você. Ele é modelo 2015. É a DEG pra você. Muito legal, acondicionado. Banco de couro, limpador, desembaçador. Direção, vidro, trava, parcelinha dele. Um Toyota 2015, modelo XLS 1.5. Só R$ 999. Carimba aí. Parcela de R$ 999. Pequena entrada, converse com o pessoal. É claro que a entrada é facilitada. Agora, eu sei que você está querendo trocar de carro. Eu sei que você quer mudar o seu semi-novo. Então, traga o seu semi-novo pra cá. Mesmo financiado, faça um bom negócio. E atenção, hein? Mesmo os pais têm promoção aqui. Os homens comprando carro vão ganhar no Infinite Salon. A Infinite Barbearia, barba e o corte de cabelo. Isso na faixa. Agora, se a mulher comprar, não tem problema. Você pode também ir ao Infinite Salon, fazer o corte e também aquela escova. Aliás, um salão requintadíssimo. Infinite Salon fazendo o maior sucesso. Então, é isso. Diga sim, eu quero o meu carro novo. Sim, eu quero trocar de carro na Premium. Você pode ir a Premium Semi-Novos. Na 7 de setembro, 301. Atendimento diferenciado aqui. Cafezinho delicioso. Aliás, quando vier pra cá, falei assim, ó. Vi no TVR Auto. Eu gostei do preço. Gostei do carro. Vou levar. É isso aí. Tem que mudar a sua vida a partir de agora. É isso mesmo. Então, anote o telefone WhatsApp, já manda o recado se você gostou de um desses carros e já reserva o seu. 15 para toda a região. 98190158. Telefone da loja, anote 3037-7005. É a Premium Semi-Novos. Parcela pequenininha, lá embaixo. Só aqui. Corra! Se usa multimarcas há mais de 10 anos fazendo bons negócios. Aquele carro que você procura num ótimo custo-benefício, tá aqui. Que tal a gente começar com um new Fiesta? O carro tá bacana. 1.6 SE 2012 completinho por R$ 31,900. Ou então, uma pequena entrada e até 48 lindas parcelinhas que cabem no seu bolso. Bom, não é mesmo? Então vem conhecer o carro. E pra quem está à procura de um carro econômico com bom custo-benefício, o Uno Vivace é uma ótima pedida. Esse daqui é 1.0 2014 completinho e ainda com airbag. Show de bola pra garantir a tua proteção. Precinho especial aqui pra você. R$ 25,900. É precinho. Fiusa veículos. Ou uma pequena entrada e até 48 parcelas caprichadinhas pra você. Bora de Vectra GT 2010? Esse é 2.0 completasso por apenas R$ 27,800. Ou uma pequena entrada e até 48 parcelas. Gente, olha que carro bacana. É um carro descolado. Vale a pena você vir aqui na Fiusa e conhecer de perto. E tem também Honda Civic LXS 1.8 automático 2007. Bonitão. Te esperando aqui por R$ 32,500. Completo e ainda com bancos de couro. Ou é claro, né? Aquela pequena entrada e até 48 lindas parcelinhas pra você. A Fiusa Multimarcas. Bora te passar o endereço da Fiusa Multimarcas. Aqui na Avenida América de Carvalho 330, em frente à Praça Berlim. Telefone pra você de WhatsApp é o 997856785. É Fiusa Multimarcas há mais de 10 anos fazendo bons negócios. Quando a gente fala de Santa Clara, a gente está falando de uma loja tradicional que tem também, além dos carros, zero quilômetros, seminovos, tem também pra vocês seguros. Isso mesmo. Você já sai tranquilo da loja e tem sempre boas ofertas pra você. Confira. Carro branco, bonito. Chama atenção. É um 308 Peugeot. Ó, com teto, gente. Teto solar, é isso mesmo. E tá num preço muito bom. E é um carro completo, como você vê nas imagens. 308 Active 1.6. Completinho. Mais teto. 2014. Cariba aí. R$ 39.900 aqui na Santa Clara. Só observando. Só observando. Essa Xport. Que cor bonita, gente. Esse carro tá sensacional. Venha conferir de perto. O Xport 2013 1.6 é completinha. É aquele modelo Freestyle. R$ 47.800 numa Xport bonita como essa. Você sempre sonhou em ter um Fox. É um carro mais alto. É isso aí. Esse Fox tá num preço muito legal. Vou falar o preço primeiro, gente. Preço dele. R$ 24.800. Mas é um Fox 1.0 Trend. Ano 2011. Direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica. Fox 1.0. Impecável. Hora de mostrar um Polo. Esse Polo é o Polo GT 2.0. Ele é completo. R$ 2.010. E olha o preço desse Polo. R$ 28.500. Carimba aí. R$ 28.500. Olha a roda desse Polo, gente. Incrível o Polo GT. Essa é a Santa Clara Veículos. Eu vou falar pra todo mundo. Que aqui na Santa Clara, bem no centro de Sorocaba. Olha, essa é a rua. Desceu do centro. A Rua São Bento. Vem descendo. Você vai chegar aqui, ó. Na Santa Clara Veículos. Rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Uma infinidade de carros. Pra você escolher um pra você numa boa. Zero quilômetro tem também seminovos. E é claro, a loja tem também seguros. Faça aqui o seu seguro. WhatsApp 974034466. Essa é a Santa Clara esperando você. Venha! Recado pra você agora, meu amigo empresário. Dia inteiro vendo notícias na internet, no WhatsApp. É hora de você tomar atitude e vender mais. Tá vendo o nosso programa, o TVR Auto? Muita gente anunciando e vendendo. Então, agora é a hora da mudança. Anote esse telefone, que é o WhatsApp também. E já entre em contato. E saiba como você pode vender mais. 15 para toda a região. 99130-3474. A hora de vender mais. É hora de tomar uma atitude positiva. Venha para o TVR Auto. Auto M veículos multimarcas. A tradição do nome Malentac. É isso aí. Você vai comprar o seu carro seminovo. Com a qualidade que você procura, tá aqui. Vou começar falando do Celta. A gente tá bonito. Ano 2015. Olha, tá novinho, gente. É um Celta LT 1.0 completo. Preço dele, R$ 26,900. Carimba aí, R$ 26,900. Hora de falar de um Focus. Esse aqui, gente. Ele é ano 2011, esse Focus. Nele, direto, porque ele é completo. É completo, tá bonito. E você tá procurando um Focus como esse, então, tá bem conservado. R$ 31,900. Carimba, R$ 31,900. Esse Focus. Agora, a Strada Adventure é um carro que chama muita atenção, né? Carro diferenciado. Eu sei que você gosta, hein? Então, está aqui. É um Strada Adventure cabine estendida. No ano 2014, 1.8. Essa é completinha, gente. É uma Strada completa. Olha, estribo. Tá bacana. Tá legal. Sei que você gostou. O preço, então? R$ 43,900 na Strada Adventure. Carimba aí. R$ 43,900. Mas venha buscar, porque essa vende rápido. Hora de mostrar o Cruze. Esse é branco. Olha, o Cruze branco dá aquele charme, aquele destaque pra você. Tá bacana, hein? É um Cruze LTZ 2014, é completinho. E é o único dono. Gente, é carro de procedência. Só tem 55 mil quilômetros. Bem conservado. Preço dele. Carimba aí. R$ 58,900. Nesse Cruze branco lindo, lindo, lindo. Olha só a quantidade de veículos. A variedade que você encontra aqui na Auto M Veículos Multimarcas. Na América de Cavalho. 654, descendo aqui no Jardim Europa. Passou ali a Praça Berlim. Venha ao lado da Lombada. Todo mundo já conhece essa lógica. Tem a tradição de ter bons carros de procedência. Tem pra você parcela pequenininha. Conversa com eles pra melhorar ali, facilitar aquela entrada. Aqui sai negócio. Tem um carro semi-novo, não é? Tá pagando ainda? Não importa. Venha pra cá. Venha fazer um bom negócio. sair com um carro novo, novo, novo. Porque aqui é a Auto M Veículos Multimarcas. E o showroom daqui da Megamint no Semi Novo está incrível. Carros lindíssimos pra você. E olha só, dá uma olhadinha. Mais esse estilo divina. Curtiu? Olha, é mais de perto então, porque vale a pena. Essa SX, gente, é 2.0, com baixíssima quilometragem. Apenas 24 mil km rodados. É uma 2016 com multimídia, câmera de ré. É tudo de bom ponto com por R$ 89,900. Essa lindona aqui, te esperando aqui no Semi Novos da Megamint. E tem também, olha, o Fusion, que é um outro carrão lindo. 2014 esse Fusion. Olha que show, gente. Uma cor clássica preta, 2.5, flex. Com apenas 33 mil km rodados, por R$ 74,5 mil. Oportunidades incríveis que você está encontrando no programa de hoje, no seu TVR Auto, aqui na Megamint. E aí, está gostando do que você está vendo? Então, vem para a Megamint. Uma BMW 320, lindíssima, com interior caramelo. Gente, é flex, super nova, com apenas 42 mil km rodados, está baixíssima quilometragem, ano 2015. E o preço, é claro que é especial, é preço da Megamint para você, R$ 109,900 nessa BMW 320 maravilhosa. Olha só, uma senhora caminhonete, uma Frontier 2015, lindaça. Diesel, hein? Bom demais. Roda, grafite. Gente, 69 mil km rodados, apenas essa caminhonete. Preço, R$ 84,990. A Megamint está caprichando para você não perder. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há 8 anos no mercado e que realiza serviços automotivos, aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado, qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva, funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria, no geral, quem tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí, pequenos serviços, ou então, olha só, um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais, ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz seus sinistros para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros, é importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros, a gente atende bastante empresas hoje aqui, empresa bem conceituada no Sorocaba, gosta do serviço da gente. E faz serviço também corporativo, você tem uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da Avenida ali, da Igreja do Central Park? Da Rua da Igreja, positivo, você passou em frente à igreja, já acabou, cai na minha rua aqui. Tá aqui tranquilo, venha para cá, o telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida? 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha! Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro, você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia, aqui é tudo de bom. E eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então, não perca tempo, venha para a Rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensões Seguros, Santa Clara. Venha! E o seu TVR Auto esteve presente no lançamento do XC60 lá na Volvo Nordic, lançamento exclusivo só na Volvo Nordic. E o Rogério, gerente da loja, vai explicar para você mais detalhes. O lançamento do XC60 é um carro que vai trazer muita inovação na Volvo, segurança. O lançamento esperado do ano 9C60, 2018. Com a cidade aqui na Nordic, Volvo, venha conhecer o carro. Pelo lançamento agora, dentro de alguns dias estaremos com o test drive disponível já para os clientes andarem e ver a qualidade desse carro, segurança, robustez e tecnologia que esse carro vai ter. Aproveite agora o pré-lançamento de pré-venda da XC60, com preço 236-950, versão Momentum. Venha para a Nordic, veja o atendimento de qualidade que a gente tem. Me procure que eu vou fazer o melhor negócio em Volvo para você do Brasil. Eu garanto isso. E para você conhecer esse carro lindíssimo e muitos outros lá na Volvo Nordic, vou te passar o endereço. Avenida Antônio Carlos Cometre, 1300, no Campolim. Telefone para vocês, 3416-3000, Volvo Nordic. E aí, galera? Beleza? Estamos diretamente da Garagem das Carangas em mais um evento pra lá de especial. Com o oferecimento de Buffa e Silva, este é o Botequim da Garagem. Vem comigo! E hoje tem nove minutos. Novidade na Garagem das Carangas, Costela Gaúcha. Deu água na boca, não deu? Então vem pra cá, porque é só aqui na Garagem que você pode provar. E hoje, Botequim Garagem, especial pra vocês. Flávio, fala um pouquinho pra gente sobre essa novidade aqui. Bom, nós fazemos de hobby na casa dos amigos, então é a Costela de Ripa, como você deve ter visto aqui. Essa aqui é pra degustar só a diretoria aqui, como a gente fala. Tem o coração da Costela e tem a maminha na manteiga com ervas. Essa é uma ideia que nós estamos trazendo, que é o Mad Max churrasco. E a próxima novidade é um caminhão, que é uma churrascaria móvel, onde vai parar nos lugares, inclusive aqui. Trazendo um pouquinho do Rio Grande do Sul pra São Paulo. E olha só, pra quem tá ligadinho na Garagem e quer todo esse esquema na casa, na festa, num churrasco de uma empresa, como é que faz? Pode entrar em contato com o Silvio da Garagem das Carangas ou comigo mesmo, Flávio, pelo telefone, aqui com eles aqui. E também temos o Shop Thug, trazendo de Uberaba, aqui pra São Paulo também, junto com a Churrasco Gaúcho. Vamos passar o seu telefone? Tá bom. O telefone é 15996553380. Churrasco Gaúcho na sua casa? Entra em contato. Com o oferecimento de Buffa e Silva, iniciamos hoje um novo quadro, Histórias de Garagem. E temos um convidado pra lá de especial, é o Sr. Niva. A minha entrevista agora é com uma pessoa especial, que é um dos precursores em reformas e consertos de carros aqui na cidade de Sorocaba. O seu Niva. E, gente, a história do seu Niva é muito curiosa, porque ele gosta de carros e de motos desde os seis anos de idade. Com seis anos, o avô do senhor faleceu e o senhor herdou as ferramentas. E daí, como é que veio o gosto pelos carros? Inicialmente, o gosto, como toda criança, a gente é muito curioso, né? E na época, quando eu tinha seis anos de idade, foi em 1951. E era muito raro um carro na rua. E eu tinha muita vontade de ter contato com os veículos, né? O que eu fiz? Eu pensei, eu vou trabalhar com esse tipo de veículo, pra mim poder ter contato. Porque eu percebi que o pessoal que era motorista naquela época, principalmente os proprietários, eles não sabiam nem como funcionava. E eu já tinha noção, já com 15 anos de idade, que aí já não era mais criança. Eu já tinha noção de funcionamento, porque eu já tinha trabalhado em oficinas. Eu já trabalhava com algum tipo de mecânica, de elétrica. Então, o que acontecia? Eu pegava serviço pra fazer, pra mim ter o direito de entrar dentro de um carro, sentir como era um veículo. Porque dinheiro pra comprar não tinha mesmo. Então, tinha que dar um jeito de matar a vontade da gente trabalhando no veículo. Eu nunca gostei de usar o que vem de fábrica pronto. Eu sempre gostei de fazer o meu sistema, o meu jeito. Gente, na realidade, o seu Niva é um engenheiro nato, automobilístico, que ele realmente inventa as coisas. Ele sempre esteve à frente do tempo e ele criava as peças, acessórios, muito antes deles existirem. E até hoje, o seu Niva tem uma oficina e trabalha principalmente com casos raros. Uma peça que não existe no mercado, ele cria. Uma peça que quebrou, ele dá um jeito de consertar, que ninguém conseguiu fazer aquilo. Impressionante. É um trabalho, realmente, que merece os parabéns. E pena que não existem tantas pessoas no mundo como o senhor, resolvendo esses problemas assim raros, seu Niva. É, eu acredito que até existe mais algum fora de esquadro igual eu sou. Mas é um prazer pra mim, sabe? Eu acho que se for pra mim fazer o que todo mundo faz, não preciso fazer, todo mundo faz. Se for pra mim comprar um carro igual de todo mundo, não me interessa porque todo mundo pode comprar. Agora, do jeito que eu faço, do jeito que eu quero, ou compra de mim, ou não vai ter. Então, é um tipo de um ego meio bobão, mas é um ego que, sei lá. Vamos passar o endereço da loja que o senhor tem até hoje, a mecânica? É, Muraro Pitchers. Fica na Praça Benedito Paz Almeida, número 111, na Vila Santana. É a oficina praticamente mais antiga de Sorocaba. Olha que bacana, gente. É uma vida toda de seu Niva dedicado a essa parte turma bilística. Os familiares também, os filhos agora, os netos. Então, tá aí o endereço pra você. Se quiser ir lá conhecer, tiver um caso especial, seu carro importado, diferente, que der algum problema, seu Niva resolve tudo pra você. É só entrar em contato. Com oferecimento de Buffer Silva, esse foi o nosso novo quadro Histórias de Garagem. E você que tá ligadinho na Garagem das Carangas, quer participar também? Quer ser entrevistado? Que tal você contar a sua história com sua moto ou com seu carro? Pra participar é muito fácil. É só entrar em contato na nossa fanpage. E boa sorte. Espera a sua história. Hashtag vem pra Garagem. E a partir de hoje, temos participação da Autopeças Cavenha aqui na Garagem das Carangas, com ofertas especiais pra você que tá ligadinho aqui no nosso programa Garagem das Carangas. Começando pelas baterias líder de 50 amperes. Olha o precinho especial, gente. A partir de R$ 163,90. E tem também óleo em promoção. O óleo Ipiranga está a partir de R$ 9,90. Olha o precinho. Também tem aditivo. O aditivo para radiador é o Radiex, que está R$ 11,90. Tem também condicionador para metais. Condicionador de metais é o Minitech One, também no preço especial pra você, R$ 79,90. Curtiu? E todos os produtos você pode pagar em até seis vezes, sem juros. Eles aceitam todos os cartões. E se você disser que assistiu na Garagem das Carangas, ou também na nossa fanpage, acompanhou pela fanpage da garagem, você vai ganhar um brinde especial. Vou passar o endereço agora, Rua Duque Estrada 239 Vila Gomes, telefone 32191900. É Autopeças Cá Vem. Vem, vem pra cá, vem. Tradição em Autopeças é só na Cá. Vem, vem, vem pra cá, vem. Vem já, vem, Cá Vem. E aí, galera? Estão curtindo o nosso programa? Então aproveita e dá um like nas nossas redes sociais, arroba a garagem das carangas. E fique por dentro de todos os nossos próximos eventos. E olha só, tem um casal lindo aqui curtindo o Garagem das Carangas. Elaine, primeira vez que vocês vêm. Boa tarde, Renata. É a primeira vez que a gente vem aqui, com certeza a primeira de muitas. Porque nós gostamos do lugar, está provadíssimo. Estão curtindo o Garagem das Carangas? A gente está curtindo bastante. Um lugar bem preparado, bem gostoso para estar junto com a família. Marcelo é professor de tênis e hoje está passeando aqui na Garagem das Carangas. O que está achando, Marcelo? Está muito perfeito, maravilhoso. Show, muito bom. Mara, fala para mim, o que é que você mais curtiu aqui na Garagem? O lanche. As porções são boas, a música também. Tudo é bem bacana. Curtiu tudo, gente? Primeira vez na Garagem? Não, não é a primeira vez, não. A gente sempre vem aqui, curtiu os carros e os comens e bebes, né? E é claro que num botequinho na Garagem, eu não poderia deixar de passar aqui no estande de produtos da Garagem das Carangas. E essas lindonas aqui do meu lado são modelos que estão com a plaquinha da Garagem das Carangas. Você pode comprar a plaquinha também aqui. Além de caneca, de vidro, de metal, boné, vários modelos de camisetas, de camisa, tudo personalizado para você, Garagem das Carangas. Você venha conferir. Garagem das Carangas. Então aproveitem e dê um like em todas as nossas redes so... E aí, galera? Estão curtindo o nosso programa? Tô acelerando pra falar. Mais um evento pra lá de especial. Com oferecimento. Eu tô muito acelerada, porque eu me irritei. Termina agora o seu TVR alto. Sempre às 9 da manhã, às 14 horas e à meia-noite. Mas se você perdeu alguma coisa, nos acompanhe também nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Então até o próximo TVR alto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho